Opa galera, bom? Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Minha voz já tá olhando. Vídeosão na casa da Bovis. Tem que começar com alegria o vídeo. Galera, hoje é um sabadão. E a gente vai comemorar o Dia das Crianças Atrasado. Pra quem não sabe, o Dia das Crianças foi na quinta, não foi galera? Sim, hoje é sábado. É, mas foi na quinta. É a semana das crianças. Enfim, mas foi na quinta, não foi? Foi. Ah, tá. Obrigado. Galera, hoje nós vamos fazer pizza aqui na casa da vó Emília. E olha, tem um monte de coisa. Tem queijo. Vai bolar pizza doce, galera. Enfim, o Má vai fazer a massa que a minha vó pediu. Enquanto isso, eu acho que eu vou triturar as coisas, eu não sei. Enfim, mas eu espero que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Que assistam até o final, que acompanhem, que se inscrevam. Enfim, tamo junto galera, acompanha aí. Olha galera, aqui tá as coisas pra fazer a massa. Antes o Má já tá lavando bem as mãozinhas. Que precisa lavar, galera. Não liga pra louça não, que eu acho que vai sobrar pra mim, né? Olha quem tá aqui, galera. É o que ele sabe fazer. Oi. Oi. Oi, tudo bem com você? Dá licença do sal. Enfim, olha galera, aqui tá o fermento, né? Biológico. Tem farinha, tem outra farinha. Pra que vocês estão esquentando água? Aqui na receita vai água morna. Ah, bom. Entendi. Enfim, eu acho que eu já vou eliminar logo essa louça aqui, pra ajudar, né? Olha pessoal, já lavei algumas louças aqui. Falta esvaziar a pi, enfim. Mas olha como é que tá aqui, ó. Os bracinhos do Má hoje vai cansar, né Má? Não cansa nada. Daqui a pouco é pra socar, bater. Minha vó falou pra tacar na pia. Não falei nada. E é isso, galera. E eu acho que eu vou, sei lá, fazer o que tiver pra fazer. A massa tá sendo sovada. Tem que triturar o que, né? Tem, tem que lavar também o tomate, tem que... Isso é coisa pra caramba. Mas isso a gente lava assim. E você, o que você tá fazendo? Pera. O que que você tá fazendo, bebê? Essa cachorrinha, galera. Todo mundo pergunta dela. Olha o vestido dela. Mostra seu vestido, Pera. Mostra, Pera. Seu vestido. Adora ficar no pé, galera. Né, Pera? Beijinho. Má! Pera. Má! 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 E a Bia também chegou Aí a Pérola já tá fazendo festa com elas Por quê, né? Cansou? Sei que não Tava aqui Olha, tá até vermelho Enfim, agora nós vamos continuar fazendo o que tem que fazer Olha, agora minha avó tá cortando os pedaços Porque a minha avó é esperta Ela não vai ficar triturando na mão Ela vai triturar no processador E aí ela faz O que ela faz? Dá licença, mãe, deixa eu falar Ela pica assim, desse tamanho E ela joga dentro desse treco aqui E esse treco tritura E aí fica facinho Viu, galera? O que a gente ralaria em meia hora Minha avó fez em dez segundos Vocês viram aí rapidinho E ó, fica assim E ela já vai fazer mais, ó Só porque eu falei travou Bom, pessoal, estamos subindo, né Bia? Né Bia? Agora vamos lá Já vamos começar a ajeitar as coisas lá em cima Né, má? É Tamo indo Enfim, tem muita coisa Olha minha mãe Olha como ela quer ir Isso, dona Luciana Quer levar tudo Enfim Chegando lá Eu acho que nós já vamos começar a produção Nossa, como tá o meu largador Tava todo torto Bom, gente Já tamo por aqui Aqui em cima A gente A minha mãe já tá começando a mexer ali Porque ela vai acender o forno, né? Porque vai ser pizza hoje Já tá começando a ficar de noite E aí, galera Hoje foi um dia frio Frio, né? E tá ótimo Olha aí Vamos instalar na cama dela Daqui a pouco o pessoal já tá chegando por aqui Eu creio E quem é bom de acender aqui o forno É o meninão aqui Ele é o bom Mas a minha mãe Não se sinta É... Como que fala? Diminuída Não É que o Mar, ele é especialista Não sou nada Ele que acende E a Bia Me viciou num joguinho aqui, ó Esse joguinho aqui, ó Ela me viciou nesse jogo Né, Pérola? Agora eu posso jogar pra sempre Olha o nosso tênis, gente Olha o nosso tênis É aqui Uau Só muda aqui o do é verde É, o meu é verde O vídeo dela é verde Olha o outro A Nina A Nina adora ficar pulando Essa piruleta Bom, galera Toma aqui embaixo agora Eu vim aqui rapidinho Fazer um cafezinho Que o pessoal tá arrumando lá em cima Falei, não Vou lá embaixo Fazer um café Agora já é umas Sei lá que horas que são Felipe apareceu por aqui, né Felipe? Sobe aí E galera Felipe jogando aqui Mario Super Mario Wonder Novo jogo aí do Mario Que lançou Muito bom Por sinal Muito bom Esse jogo tá bem bacana 100% em português Legendado e dublado Valeu Nintendo aí Por finalmente tá Respeitando os fãs do Brasil Né E fazendo por merecer Ainda não vale os 300 e poucos reais Que esse jogo tá custando Mas enfim Né Isso não é assunto pra esse vídeo Mas O joguinho tá bem bacana Vou mostrar aqui pra vocês Ó Tá muito bom Muito da hora O Mario vira um elefantinho Muito legal E Terminando de fazer o café aqui A gente sobe lá pra cima O pessoal toma café Né Aí galera Minha avó já começou aqui Vamos começar a montar as pizzas Né A gente já tomou um cafezinho E Olha gente que legal Essa coisa Ela é toda furadinha E a forma também é furadinha Porque assim O meio não fica cru Correto vai Emília? Correndo E aí ó Olha o tamanho desse molho de tomate Gente A gente foi no mercado hoje Já comprou Aqui tem A primeira vai ser do que Vó? Mussarela De mussarela Aqui Aí ó Mussarela tá aqui Toda ralada Aqui tem o que? Aqui tem Calabresa E aqui tem a cristal Cristal? Oi? Oi? Olha gente A primeira aqui Já tá pronta E o primeiro A primeira fatia Olha de quem foi Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que delícia Até a Nina Quer né Nina? Já tá todo mundo por aqui Pessoal A gente já comeu Meu tio já chegou Na verdade ainda falta Um outro tio Que ainda não veio A gente já comeu Duas pizzas Muito boa Agora minha avó Falou que vai fazer de frango Eu tô doido Pela pizza de frango Porque minha avó sabe Que eu gosto muito Né? Muito boa A pérola A gente fica aqui no colo Porque as cachorras Ficam enchendo o saco dela A Nina em especial E vai ter pizza doce Que eu quero muito Vamos ver se a minha avó Vai mandar bem As pizzas doces Bora Bora Olha galera O que o Mar resolveu fazer Quer dizer O bolo não foi ele que fez Mas olha essa calda Que delícia Nem o bolo nem a calda Quem fez a calda? Foi você? Felipe E põe você Olha 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 Que delícia É galera Tem bastante gente Por aqui agora Eu já abri massa Já saiu pizza doce Eu tinha deixado o celular Carregar um pouco Porque tinha acabado a bateria Mas da produção por aqui Já é noite Como vocês podem ver Agora quem tá abrindo massa É minha avó Eu tava abrindo massa O Marcelo tava preparando As pizzas doces O Felipe tava lavando O Felipe tava lavando as formas pra mim Enfim E nós estamos por aqui Olha gente Agora teve um sorvetinho Deu só um pouquinho pra cada Que só tinha um Aí eu coloquei um pouquinho pro Mar Um pouquinho pra mim O resto o pessoal também comeu tudo Um pouquinho O Mar tá fazendo mais uma pizza aqui Porque minha avó tava Abrindo as massas Eu também ajudei Enfim Agora a festa tá mais calma Tá mais calma O pessoal Tá mais de boa Mas enfim É isso E já tá bem tarde Tô começando a ficar com sono Galera Tamo encerrando por aqui Já deve ser umas 11 horas da noite Tamo levando tudo lá pra baixo Agora Que a gente vai embora Quer dizer Vamos descer Vamos embora Eu não sei se a gente vai exatamente agora Mas enfim Tô com sono agora Galera Soninho Mas enfim Quando chegar em casa Eu encerro esse vídeo pra vocês Ok Enfim galera Chegamos em casa Já Já é bem tarde Né Foi muito da hora Lá na Vó Emília Hoje Foi muito bom Inclusive amanhã Vamos voltar lá pra tomar café Né Mas o vídeo foi esse O Mata ali no banheiro Né Escovando dente e tal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Curte, comenta, compartilha Segue nós no Insta Fechou? Se inscreve no canal Secundário do Mar E tal E tamo junto É nóis Tchau Tchau